Olá, tudo bem com você? O capítulo 18 de Atos mostra Paulo deixando Atenas e indo para Corinto. Atenas, lá onde Paulo pregou aquelas pessoas de mente secularizada, pessoas idólatras, pessoas cultas, dadas à filosofia, onde Paulo utilizou recursos do próprio meio em que ele estava, contextualizando a mensagem e falando de Deus para aquelas pessoas. Em Corinto, Paulo encontra aqui um casal, Priscila e Áquila, que eram cristãos, devotos, pregadores da palavra, tinham o mesmo ofício de Paulo, que era fabricar tendas, e é realmente uma bênção quando um casal se dedica à obra de Deus, quando um casal forma uma dupla missionária. Há mais de 20 anos eu tenho tido o prazer de, juntamente com a minha esposa, dar estudos bíblicos às pessoas, pregar o evangelho juntos, e nós formamos realmente uma dupla missionária, e isso é uma bênção. Isso tem como efeito colateral unir ainda mais o casal em torno de Jesus e de si mesmos. No verso 3, Paulo trabalhava pelo próprio sustento, era um trabalhador evangelista. Não importa a sua profissão, você pode também falar de Cristo no seu trabalho, aqueles que o rodeiam, não importa a sua formação, aquilo que você tenha feito, ou esteja fazendo, ali também Deus pode usá-lo, e muitas vezes Deus pode usar você de uma forma que outros não podem ser usados, e alcançar pessoas que outros não podem alcançar. Coloque-se nas mãos de Deus, seja um instrumento dele onde quer que você esteja. Paulo trabalhava durante a semana, e no sábado ele ia à sinagoga. É um exemplo para nós também, que trabalhemos arduamente, como diz o mandamento, Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sábado é do Senhor teu Deus. Que nós também trabalhamos pelo pão de cada dia, com o suor do nosso rosto, como diz a Bíblia. E no sábado, reservemos esse dia para a comunhão mais íntima com Deus, para estar de modo mais especial ainda com a nossa família, de modo mais significativo com a nossa família, com Deus e com a criação de Deus. Verso 5, Paulo apresentou aos judeus a maior esperança da nação, o Messias Jesus Cristo. Nossa missão exclusiva deve ser de falar também de Jesus às pessoas. Verso 6, Deus ofereceu aos judeus muitas oportunidades. Agora era o momento de o evangelho alcançar também os gentios. Verso 8, Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor. O evangelho não faz acepção de pessoas, graças a Deus, e alcança todos aqueles que têm coração aberto, mente aberta, para receber a mensagem de Deus. No verso 9, nós vemos uma promessa muito linda. Não tenha medo, estou com você. Amém. Deus diz isso para nós hoje também. Não tenha medo, estou com vocês. E tem uma ordem aqui nesse verso que é, continue falando, não fique calado. Deus vai conosco. Ele nos dará as palavras com que temos que falar as pessoas, nos dará coragem, nos dará entendimento para pregar o evangelho. Verso 10, Deus tinha muitos filhos que precisavam ouvir a palavra em Corinto. Deus tem muitos filhos hoje no mundo também. E ele precisa de instrumentos como você e eu, para levar essa mensagem a essas pessoas. Verso 21, Paulo submetia seus planos à vontade de Deus. Deus era dono da agenda de Paulo. E assim tem que ser com a nossa vida também. Façamos aquilo que Deus nos manda, aquilo que Deus nos ordena. Submetamos nossa agenda também ao Senhor. Nossa vida deve servir para fortalecer a dos outros. É o que está no verso 23. Paulo, por onde passava, pelas igrejas nas quais ele estava, ele fortalecia a fé dos irmãos. Verso 24, cultura aliada a conhecimento das escrituras é uma grande bênção. Assim foi na vida de Apolo, esse grande pregador, culto, que era um instrumento poderoso nas mãos de Deus. É bom estudar, faz bem desenvolver a intelectualidade, a mente, mas submeter tudo isso à vontade de Deus com humildade é ainda mais importante. Verso 25, fervor e ensino com exatidão são características necessárias a um discípulo de Jesus. Além de culto e eloquente, Apolo era humilde, deixou-se ensinar por Priscila e Áquila. Que exemplo tremendo. Ele era um homem preparado, um homem letrado, culto, mas quando Priscila e Áquila o encontraram, compartilharam mais conhecimento com ele, ele aceitou de bom grado. Na igreja tem que ser assim. Todos somos pregadores, mas também somos ouvintes. E muitas vezes seremos ensinados por aqueles irmãos que alguns consideram talvez os mais humildes, mas que são usados por Deus, pelo Espírito Santo, para pregar também e trazer mensagens espirituais importantes. Sejamos humildes como Apolo. Cultos, porém humildes. Uma junção de características muito importante, muito útil na pregação do Evangelho. Verso 28, quantos cristãos conseguem hoje, num debate, defender suas convicções pela Bíblia? Imitemos Apolo, sejamos versados, preparados nas Escrituras, a fim de defender a fé com conhecimento. Quanta falta faz a apologética hoje em dia? Pessoas bem preparadas no conhecimento bíblico a fim de defender a mensagem de Deus. As Escrituras declaram que Jesus é o Messias, é Deus. Você sabe demonstrar isso? Faltam Apolos hoje em dia. Que Deus nos ajude a imitar os exemplos de Paulo e Apolo, que nós estudemos com mais dedicação e afim com a Palavra de Deus, a fim de estar preparados para serem instrumentos poderosos nas mãos do Senhor e alcançar pessoas sinceras que precisam ouvir a mensagem de salvação. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia, na presença e em comunhão com Jesus Cristo.